Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. É isso aí, mais um péssimo resultado hoje. Mas o que fazer, né? Fazer sim, continuar torcendo e esperar realmente que o Leão melhore. E não adianta ficar reclamando não, viu? A gente tem que dar um tempo pra Paulo Carneiro porque a situação tá braba, muito feia mesmo. São muitas dívidas, sem dinheiro pra contratar, o negócio agora é esperar. Mas bem, eu tô aqui porque eu prometi a vocês uma novidade. E temos. Agora vocês vão poder assistir o jogo na íntegra. É isso mesmo. Duas horas de jogo. O jogo na íntegra, gravado e colocado à disposição para os torcedores do Leão. Você vai poder assistir a esse jogo no site barradão.com ou em nosso aplicativo. Se você ainda não baixou o aplicativo, o link tá aí nos comentários. Quase vou falar de inscrição. Nos comentários deste vídeo, galera. Vídeo, galera. Baixa aí o nosso aplicativo na Play Store. E vocês já sabem. Perdeu o jogo? Quer assistir ele todo? Não esquenta não. Nós gravamos ele pra você. É só acessar aí o nosso site barradão.com Com milhares de notícias sobre vitória. Ou então o nosso aplicativo. Que tem as mesmas notícias que tem no barradão. Você vai encontrar no nosso aplicativo também. Um forte abraço. E boa noite para todos. E boa noite para todos.